Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com que eu tô aqui, com a rainha da internet. Eu queria pintura o meu cabelo. Nós vamos pintar esse cabelo. Acabei de sair da minha banheira, graças a Deus, tomei aquele banhezinho, né? Bem chocante, na espuma. Fiquei 40 minutos na minha banheira. Que banheira? Hã? Que banheira? Na nossa, do nosso banheiro? Nós não temos banheira, não. Não tem. Não? Essa semana. Não tem que mentir, Adriana. Coisa feia. Gente, vai dar uma chuva aqui nesse Itaju, nesse exato momento. Tá dando muito relâmpago. Começou as versagens. Tá dando trovão, tá não? Tá dando trovão, tá? Minha mãe tá até com medo de dormir sozinha. Tá com medo. Me chamou pra vir dormir aqui, ó, no quarto dela. Que diz que a janela dela não tem cortina, vai entrar claridade aí dos relâmpagos. E ela tá com medo. E ela tem medo mesmo, gente. Eu vou dizer. Um dia desse, eu acordei... Ah, mentira. E eu ouvi chorando. Eu ouvi chorando. Eu falei, ué? Chorando? Não tem ninguém em casa, só mãe. E vim aqui no quarto dela. Tava ela sentadinha ali na cama, se acabando de chorar. Lá que é de mentira, Adriana. Coisa feia. Foi. A senhora falou o que pra mim? Não falei nada. Tô com medo, minha filha. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Parece que tinha um fantasma aqui dentro. Eu falei, não. Que fantasma. Lá que é de mentira, Adriana. Sai do meu quarto. Vai, 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 vai. Minha santa não gosta, não. Ela é que tá aqui, ó. Sagrado Coração de Jesus. É? É. Nossa Senhora Aparecida. Santa Rita. Nossa Senhora das Graças. Todas as minhas... Nossa Senhora e minha Santa Rita. Meu Sagrado Coração de Jesus tá aqui. Não tá... Não sei se eles estão, mas... Quando a senhora sente falta desses santinhos aqui, vai lá no meu quarto, na minha cama. Vem onde é que eles estão. Eles não gostam de lá? Nenho de porca. Por quê? Lá nenho de porca. Eles gostam daquilo do oratório deles. Boa, hein? Eles adoram dormir na minha cama. Eu vou chamar o padre aqui amanhã. Pra quê? Pra eles virem olhar o meu oratório e dizer essa besteira que vocês estão falando. É o padre José Luiz aqui da paróquia Santo Antônio aqui de Itajú do Colônia. Vou mandar um beijinho especial aqui pro padre José Luiz aí da nossa paróquia, né? Né? É. E chama ele pra ele vir aqui. Benzer a senhora. Não, benzer... É, olhar a minha... Ô, gente! Nós vamos trazer o padre aqui e ver se benze essa veinha, que essa veinha tá bruta, viu? Ei, veinha bruta. Parece que ela é irmã de seu lunga. Padre não me benze. Quem me benze é Deus. Ai, Maria. Padre não me benze. Ele é de carne e osso. Quem me benze é Jesus. O padre também, ele já é preparado pra isso. Padre, ele fica 50 anos na escola estudando, se preparando pra isso. É. 50 anos. Quando ele sai de lá, já sai caducando, não sabe mais de nada. Pode ir, né? Fazer roseta, vai. A senhora já fez roseta alguma vez? Olha como eu tô suando. A senhora já fez roseta alguma vez? Não, mas... E por que a senhora fica mandando os outros fazerem roseta? Silvio Santos já mandou pra eu mandar você pra lá, pra ajudar a Roque a fazer roseta. Nem de Silvio Santos eu gosto. Manda a Adriana pra cá, da Nanaí. Não gosto dele. Pra mandar a Roque fazer roseta mais dela. Não me fala nesse nome que eu não gosto dele. Silvio Santos é meu amor. Olha! É meu amor. Eu gosto de outro apresentador. Silvio Santos não. Quem é outro? Eu gosto do Faustão. Hum, 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 hum. Que nojo. Faustão é gordo, feio. Pode. Pode. A senhora tá com calor? Olha, sai do meu osso, sai. Sabe o que a senhora faz? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. Vai ali pro banheiro que eu já tô indo levar o banquinho pra me dar seu banho. Bora? Ô, Adriana, vai fazer roseta. Vai. Vai fazer roseta. Olha, vem cá. Vamos mandar um beijo aqui especial pra todos os seguidores aqui no Brasil. Que eles dizem, tem muitos seguidores aí que dizem que gostam muito da senhora. Aí, 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 aí. É, diz que a senhora, muitas vezes ajuda eles a saírem da tristeza. Que a senhora é a alegria da casa deles. Isso é muito bom, né? Obrigada. Ouvir isso, né? Obrigada, é. Obrigada. Assim, a gente invade a casa deles com nossos vídeos e eles gostam muito. Aí manda beijo. Diz que a senhora é a vovó mais linda do Brasil. Não me chamem de vovó que eu não gosto. Não é eu não, é o seguidor. Não, eu tô falando deles. Não me chamem, eles não são meu neto. Ah, velho. Precisa essa brutalidade. São meus amigos. Ah. Entendeu? Todos eles chamam a senhora vovó na aí. Não. Eu não tenho neto fora. E precisa falar isso. Meu neto fora só é Bruno. Meu Deus, menino, não segue. Nem vou botar esse vídeo, porque se eles verem isso aí, eles vão se desescrever do canal. Pode se inscrever. E eu, Preu? Ah, velho. E eu, Preu? Deixa ele chamar a senhora de vovó. Não. Por quê? Não. Toda velhinha no Brasil, a gente chama de vovó. Só tem que eu não sou velhinha. E a senhora é o quê? Eu sou ousada. Ô, Adriana, vai fazer roseta. Vai. Vai. Vamos que vamos, meu povo. Gente, agora nós vamos dobrar essa roupa. Nós não. O que vai dobrar é eu. Você não sabe? Eu vou lhe ajudar. Calma. Você não dobra as suas. Você não dobra as suas. Beijo grande e carinhoso pra todos vocês. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos o Instagram aí, que é o Sales e Sales. Temos a página vovó na aí, Adriana Sales e Kiarinha Sales. Beijo grande. Fiquem com Deus. Manda beijo pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Não, olha pra ali. Fala assim, ó. Beijo. Beijo, meus amores. Fala. Não, que amores, que nada. Meus amigos. Fala, beijo, meus netinhos. Não, meus netinhos. Vai ser fobrinho, né? Vamos que vamos, meu povo.